2019 se foi, esse mundo acabou. E não voltará mais. Teremos de reorientar boa parte da nossa organização social. E aí, devido a essa questão do mundo, ele nunca mais voltar a ser o que era antes, após essa pandemia, devido a tudo isso que eu trouxe para vocês agora, a gente precisa debater, debater esses assuntos, né? As inovações tecnológicas e até lá das transformações que a Revolução 4.0 trouxe e ainda trará para a nossa sociedade. A gente precisa debater essas transformações, certo? E então a gente traz essa próxima para vocês nessa semana e tal. Mas antes da proposta, né? O nome desse momento se chama Amará, né? E aí a definição de Amará é afastar-se da terra em direção ao alto mar. Pôs-se ao largo, fazer-se ao mar, é Amará-se. Então, esse foi o mapa. Ele está animado, né? A gente vai usar ele no decorrer do evento, mas aqui é a imagem final dele. A gente pode imaginar que esse ponto inicial aqui é o nosso porto, essa ilha de onde a linha vermelha está saindo. E a gente está Amarando, a gente está indo em direção ao mar, até porque o nome do evento é Inovações Tecnológicas na Engenharia de Pesca, que é um mar de possibilidades. Então, a gente vai desbravar esse mar durante essa semana, certo? E aí, hoje, a gente vai chegar nesse arquipélago, na terça, no rocheiro, na quinta-feira, nessa ilha, né? Até que, na sexta-feira, a gente vai finalmente chegar à Ilha Mágica. E por que eu chamo de Ilha Mágica, certo? Aí, só outra coisa. Em cada ilha dessa, vai ter uma chave, certo? E aí, cada chave vai servir para abrir uma fechadura do baú que está nessa Ilha Mágica. E aí, o que é que simboliza essa Ilha Mágica? Na verdade, por que ela é mágica? Ela é mágica porque o que vai estar dentro do baú é aquilo que você quiser que esteja dentro. Então, é toda a experiência do evento, se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim e tal, vai depender, única e exclusivamente, acredito que, principalmente de você. É você quem vai dizer o que você quer que tem no final. E aí, fazer essa alusão entre a Ilha Mágica e a experiência que você quer no final do nosso evento, certo? Então, agora, a gente vai usar o Slip, como eu solicitei a vocês. Eu queria saber se vocês baixaram o Slip. Falem aqui no chat se baixaram ou se podem entrar no site agora porque eu quero fazer essa interação. o Slip não baixou, misericórdia. O objetivo do Slip seria, basicamente, vocês colocarem aqui palavras desse tesouro que vocês querem ter ao final do nosso evento, a experiência que vocês querem ao final. E aí, o que vocês esperam é a Map Online, ou seja, o tesouro da Ilha Mágica que vocês querem que esteja dentro do baú. E aí, se vocês puderem entrar, o código é esse, ou então escanear aqui a tela com o QR Code, certo? Opa. Opa. Valeu, Ellen, obrigado por colocar aí o link do Slip. Estou esperando, viu, pessoal? Não. Não, professor, só os números. vou compartilhar aqui o link com vocês no chat para facilitar, tá? Coloca aqui. Vocês entram e aí colocam o código para quem está no navegador, para quem não quiser baixar o app. Aprendizagem, novidades. Agregar conhecimento. Pessoal, acho que vocês não precisam colocar o código, ok? Coloquem só a palavra assim que vocês entrarem, que dá certo. Autonomia dos alunos, descobertas, capacitação, aprendizagem, integração. Oportunidades e novidades. Novidade é o que está... É a maior palavra da nuvem. Agrega conhecimento agora, é outra. Agrega conhecimento, está ficando enorme. Ok. 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 Aprendizagem. 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 Descobertas. 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 O que eu estou percebendo aqui é que tem muita gente ansiando por novidades. E eu acredito que o tema do evento em si já vai retratar bem isso. Essas questões de inovação, de novidades. E conhecimento também é uma coisa que está... Diminuiu o conhecimento, né? Agora é aprendizagem. Aprendizagem, conhecimento. A gente vai ter bastante também. Uma oportunidade. Então, é isso, pessoal. Eu espero que o evento seja memorável para vocês, certo? A gente se esforçou ao máximo que a gente pôde para trazer a melhor experiência para vocês essa noite. Agora, eu passo a palavra para o professor Cristiano. O professor Cristiano vai ficar responsável pela mesa solene nessa noite, ok? Obrigado, Tiago. Parabéns pela apresentação dessa ferramenta aí, o Slido. Foi bem legal a interação. E espero que vocês usem mais até o final do evento, né? Bem legal. Parabéns. Bom, pessoal. Boa noite a todos. Acho que tem gente com o microfone aberto. Eu peço para fechar os microfones. Eu queria começar esse evento primeiramente chamando os membros da mesa, tá? Mesa de abertura. É uma chamada um pouco diferente, porque ninguém vai se levantar, né? Mas eu vou mencionar aqui cada um. O professor Prachedes conseguiu a câmera? Não, né? Então, bom, quem tiver com câmera, eu peço para dar um chauzinho quando eu apresentar para o pessoal saber quem é, tá? E Prachedes se manifesta oralmente mesmo, tá bom? Bom, então, pessoal, essa mesa é formada por seis participantes Eu sou cristiano, sou professor de engenharia de pesca aqui da UFESA e trabalho com a área de oceanografia e ecologia de peixes. E sou aututor do PET, né? Que está trabalhando em conjunto com o CA para a elaboração desse evento. Então, primeiro, eu queria chamar o professor Francisco Prachedes de Aquino. Ele é agrônomo e é coordenador do curso de engenharia de pesca. para quem conseguir. Ok, Cristiano, como a minha câmera não está funcionando, mas já estou aí na mesa com vocês, pode considerar. Bem-vindo, professor. Professor José Torres Filho, também é agrônomo, professor da UFESA e diretor do Centro de Ciências Agrárias e... Eu não tinha falado para desligar a câmera. Eu tinha desligado. Desculpe o microfone. Bom, prazer. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos, então, a abertura. Obrigado, professor. Já estamos falando daqueles cinco minutos que você permitiu para a gente ou não? Não, ainda não, professor. Vou chamar vocês. Só para sentar na mesa. Levanta e senta na mesa. É mesmo, é esquisito. É um pouco diferente. É o novo normal, né? Agora é o novo normal. Tudo se fala assim. É o novo normal. Bom, o professor Rodrigo Costa. Rodrigo é biólogo formado na Unicinos, do Rio Grande do Sul e é diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFESA. Boa noite. Estou sentado já na nossa mesa. Boa noite, Rodrigão. Seja bem-vindo. O discente João Luiz Arias Pinheiro. João faz Engenharia de Pesca e é presidente do Centro Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar nessa mesa. Boa noite, João. Seja bem-vindo. E, por último, Davi Soares de Souza. Ele é sociólogo formado na Paraíba, na UFPB e ele é subsecretário da Pesca do Estado do Rio Grande do Norte. Boa noite, professor. Tomando aqui assento no lugar na mesa aqui, viu? Bem-vindo, Davi. Obrigado. Bom, pessoal. Então, formada a mesa, eu quero falar um pouquinho sobre esse evento e sobre quem está por trás dele. a CEMEP é um evento formado por Engenheiro de Pesca para Engenheiro de Pesca e demais profissionais e estudantes interessados na área, nas diversas áreas que a Engenharia de Pesca abrange. Então, esse evento ele é realizado pelos alunos da UFESA já é a nona edição, há nove anos que a gente faz ele e sempre presencialmente é a primeira vez que a gente está fazendo esse evento online. Isso tem o seu lado ruim, que é a perda dos contatos pessoais mais diretos. A gente gosta de contato físico, gosta de olho no olho, mas, por outro lado, a gente ganha uma abrangência muito grande. Como o Tiago falou no início, quem imaginaria que numa CEMEP, que é um evento tão local, a gente ia ter gente de todos os estados, pelo menos do Nordeste brasileiro e acho que até tem estado que sai aí do Nordeste. Então, é um alcance muito grande para o que a gente estava acostumado a esperar. Então, temos aí agora mais de 150 inscritos, por enquanto temos apenas 56 presentes, mas imagino que a maior parte do pessoal vai aparecer mais durante as palestras, as oficinas e tudo. Então, é um evento feito principalmente pelo PET de Engenharia de Pesca e pelo Centro Acadêmico. Então, para quem não sabe o que é PET, é o Programa de Educação Tutorial. Então, são 12 bolsistas e mais três voluntários que trabalham em atividades extracurriculares. pessoal, eu peço que desliguem os microfones, não sei quem está com o microfone ligado. Onde é que eu estava? Sim, então, o PET é o Programa de Educação Tutorial e junto com seus alunos, eles desenvolvem atividades extracurriculares que os alunos fazem e uma dessas atividades é a CEMEB, que acontece todo ano. O Centro Acadêmico, daqui a pouco o João vai falar um pouquinho sobre ele. Então, eu quero parabenizar os alunos. Esse evento é feito 99% pelos alunos, eles correm atrás de tudo, eles resolvem tudo. Então, a minha participação enquanto tutor é apenas conversar e tentar orientar algumas questões, mas o mérito é exclusivamente deles. Por isso, eu parabenizo a todos os meus PETianos lá do PET de engenharia e de pesca. Seguindo a linha do que eu estava falando, o evento de hoje, quer dizer, o evento dessa semana, a CEMEP, a nona CEMEP, ela vai abordar as inovações tecnológicas na engenharia e de pesca, intitulada inovações tecnológicas na engenharia e de pesca, um mar de possibilidades. Então, essa ideia das inovações, ela vem ligada ao nosso desenvolvimento tecnológico, que a gente está passando por uma quarta revolução industrial, que é a mudança dos meios de produção de mecânicos para digitais. Então, cada vez mais, a gente tem o uso de computadores. Então, a nossa sociedade está passando por uma série de transformações onde os computadores passam a realizar diversos trabalhos que a gente fazia e tornam essas atividades mais rápidas, tornam a comunicação entre diferentes locais muito rápida. Então, o advento da inteligência artificial vem para ajudar a preparar computadores, robôs e diversas tecnologias que ajudam a gente a produzir, se eu for pensar do ponto de vista de produção, a produzir cada vez mais em menos tempo. Então, o profissional da engenharia de pesca e áreas correlatas, eles precisam estar ligados nesse mercado cada vez mais digital. Então, quem não for da área digital hoje, está em séria desvantagem em relação aos colegas que estão mais atualizados em termos de tecnologia. Então, a gente vem com a CEMEP para tentar colocar um pouco mais dessas novidades à disposição dos alunos de maneira que todo mundo consiga evoluir em conjunto e espero que vocês aprendam bastante durante essa semana. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, eu vou chamar os colegas agora para cada um falar um pouquinho das boas-vindas aos colegas. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar o professor Francisco Prachetes. Professor. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, o professor Cristiano, o professor Torres, o professor Rodrigo, o Vicente João Luiz e o Daniel Soares. Na verdade, eu estou participando como coordenador do curso, mas todos sabem que a nossa coordenadora, a Inês, ela decidiu sair e como eu sou o docente mais antigo do curso, aí eu tive que assumir a coordenadoria temporariamente enquanto a gente realiza uma nova eleição. Eu espero que aconteça o mais rápido possível, porque na verdade, como eu não sou na área, para usar um termo bem próprio da engenharia, eu me sinto como um peixe fora d'água. mas a gente vai tocando o barco na medida que a coisa vai funcionando. Eu quero, na verdade, parabenizar toda a equipe que organizou esse evento, o nono evento já, essa é uma prova de que é um evento que já atingiu um certo grau de maturidade, porque o nono evento já demonstra que a cada ano nós estamos conseguindo superar o que aconteceu no ano anterior. Como falou o Tiago, nós estamos vivendo uma situação difícil, complicada, nós nunca pensávamos que iríamos atravessar algo semelhante a isso, nem nos meus piores pesadelos eu achava que iria ter que passar por uma situação como essa que nós estamos passando, mas é como eu disse mesmo, essas dificuldades a gente tem mais que encarar e superar as dificuldades e pelo que nós estamos vendo aí, esse evento que é o primeiro que acontece nessa forma, né, online, remota, mas que tem tudo para ser um evento como aconteceu com os anteriores, de muito sucesso e de muito proveito. De modo que é isso que nós desejamos ao tempo em que parabenizamos a toda a equipe que organizou que está à frente do processo e desejar a todos que aconteça realmente durante essa semana o máximo de proveito com relação ao que vai acontecer. Vocês realmente tiveram uma, uma, vamos dizer assim, uma ideia muito brilhante, né, de identificar esse evento da forma como vocês o batizaram, o mar de possibilidades, realmente é, demonstra, né, a criatividade que está à frente de todo esse grupo. Parabéns a todos e, se Deus quiser, vai ser uma semana de muito proveito para todos nós. Era só isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado, professor Prachedes, obrigado por aceitar o convite. queria passar a palavra agora ao professor José Torres Filho. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. Palavra com você. Eu sou obrigado, boa noite a todos mais uma vez, né, se a barulheira aparecer aqui, o pessoal fez isso aqui muito próximo da minha casa, um ponto democrático de apurrinhar a vida da gente com a campanha política. Então, se a barulheira aparecer, desculpem, está muito próximo aqui, o pessoal, pelo menos nesse momento, parece que tem uma parada. Bom, eu gostaria de agradecer, parabenizar a todos que estão organizando, o professor já falou aí que é o pessoal do PET, isso é muito bom, já vai testando a capacidade de organização das pessoas. Enfim, o evento em si já vai testando bastante gente e dando a oportunidade para que essas lideranças vão aparecendo. E aí, o aluno fez uma pergunta, né, seria possível você, nessas condições, juntar tantas pessoas de estados diferentes, etc. E eu acrescentaria do horário, viu, marcado para 18h25, esse negócio não vai começar 18h25, é bem comum nas questões presenciais, esses eventos presenciais, e demora de 30, 40, 50, 60 minutos para ocorrerem. E aqui, só cinco minutos depois, quando eu vi o convite de Sinaloa, não começa 18h25. Então, parabéns pela questão do horário, respeita-se as pessoas que estão envolvidas. Bom, esses eventos, né, são importantíssimos porque você foge um pouco daquela discussão curricular, você não tem espaço, né, normalmente para fazer esse tipo de discussão, trazer essas pessoas para contribuírem com um tema dessa magnitude. Então, eu destaco que é muito importante, né, e mesmo nesse momento de crise, que se fala muito na crise, etc., crises, seguramente vão ter algumas pessoas que vão ter enormes dificuldades e outras pessoas que vão enxergar oportunidades. Então, costuma-se dizer em alguns momentos que tem algumas pessoas que vão chorar e outras que vão vender lenços para ganhar dinheiro. Então, eu espero que esse evento para o pessoal da pesca sirva como realmente uma enorme possibilidade de construir as alternativas e num tema extremamente feliz, não é que é a questão da tecnologia, influência da tecnologia. Em todas as áreas tem isso e a gente tem que acompanhar o professor Cristiano que você colocou muito bem, né, não acompanhar isso aí vai ser, vai ficar para trás, vai ficar muito para trás. É muito importante que as pessoas percebam essa quarta revolução e se insiram no processo, desde a universidade para que essas coisas aconteçam. Eu gostaria de parabenizar o professor Ivanilson, que é sempre muito feliz nessas horas de fazer essas colocações. O aluno falou, né, que foi numa aula dele, ele sugeriu esse tema. E eu gostaria de dizer para finalizar o seguinte, para usar o termo da peça, que no final, ao invés de um mar de possibilidades, existam, descubram um oceano de possibilidades. Ou seja, seja muito mais profundo e com muito mais oportunidades. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Mais uma vez, obrigado por participar, por aceitar o nosso convite. Prosseguindo, professor Rodrigo Costa, palavra sua. Muito obrigado. 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 Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O curso de gerir de pesca, ele não está oficialmente dentro do centro ao qual eu estou atualmente como diretor, mas muitas das disciplinas básicas do curso, as logias, digamos assim, estão sob nossa guarda. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também na formação dos nossos alunos na engenharia de pesca. Da mesma forma, eu fico feliz de estar aqui hoje. Já é a nona edição desse evento e eu participo desde a primeira. Fui contratado pela instituição para trabalhar no curso de gerir de pesca, inicialmente. Ministro de disciplina desde 2008 nesse curso, então, eu estou bem à vontade, conheço todos os colegas que estão e os que passaram. Os alunos, a gente não conhece todos porque eles vão ficando cada vez mais novos e a gente cada vez mais velho, infelizmente. Mas, durante esse tempo, eu consigo identificar uma grande evolução nos alunos. A forma que eles entravam há 10, 12 anos atrás e hoje e como eles conseguem se desenvolver e atuar dentro do curso. Isso me deixa extremamente feliz. Dentro do PET, dentro do CA e todas as outras ações que os alunos fazem, fica cada vez mais evidente a maturidade que eles estão adquirindo. E, obviamente, que isso é um processo que a gente vem percebendo nos últimos anos com essas gerações cada vez mais ligadas, mais antenadas, mais globalizadas. E, por falar em globalização, a gente está hoje num processo de pandemia e, por si só, já fala que é um processo global e que vem gerando diversos problemas e, como disse o professor Torres, diversas oportunidades. e, obviamente, que a CEMEP traz uma grande oportunidade de debater assuntos, debater temas que são pertinentes à atuação dentro do mercado, que hoje é um grande desafio como levar a instituição, como levar o ensino, como levar a ciência para o mercado. Então, debater temas relacionados com tecnologia e não apenas a tecnologia hard, aquela tecnologia que a gente costuma falar, mas também como trazer os processos de tecnologia social para uma melhor contribuição na exploração e demanda de pescado de boa qualidade. Então, acho que esse evento e a abrangência que ele está tendo é extremamente importante para que se debata isso. Fico muito feliz que a gente tenha também, nesse evento, parte do governo mais próximo da academia, porque é dentro da academia que a gente, no Brasil, infelizmente, é só dentro da academia que a gente consegue gerar informação para as tomadas de decisão a partir das políticas públicas. Então, a gente tem que estar muito antenado mesmo com os processos, com os efeitos de todas as áreas, efeitos ambientais, sociais, políticos e tecnológicos e como é que a gente pode contribuir da melhor maneira. Engraçado que hoje eu comecei a ler um livro que era sobre o efeito da globalização sobre recursos pesqueiros e bem, bem a calhar com isso. Então, nós temos uma grande oportunidade de debater esses assuntos. Mais uma vez, com essa pertinência do tema, sempre dos insights felizes de Ivanilson, que sempre contribui de maneira excelente para essas discussões. Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer o convite, agradecer ao empenho de vocês, meus queridos meninos e meninas da Engenharia de Pesca da UFERSA, agradecer a Cristiano por tomar conta muito bem do PET, que é uma instituição dentro da Engenharia de Pesca, e desejar a todos um grande, grande evento mesmo. E aqueles que forem fazer a minha oficina até sexta-feira. Um abraço e obrigado a todos. Valeu, Rodrigão. Obrigado, obrigado por aceitar participar da mesa. Queria chamar agora João Luiz Elias Pinheiro. Boa noite, João. Obrigado por participar dessa mesa. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da mesa. Uma honra estar aqui mais uma vez, mais uma CEMEP, a nona CEMEP já. Eu entrei no curso e a gente estava, acho que estava brincando na quinta, brincando de fazer CEMEP. Hoje a gente já vamos na nona. Para quem não me conhece, eu sou o João. Eu sou do Centro Acadêmico da Engenharia de Pesca do oitavo semestre do curso de Engenharia de Pesca. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre... Opa, desculpa aqui que acabou. Tudo acontece, né, pessoal? O cachorro late, o vizinho chama no portão, a gente tem que sair para correr. É um dos problemas desse momento online. Mas eu queria falar um pouco com vocês sobre a graduação que eu conheci. E para isso eu vou fazer minhas palavras começando citando um garrão. Ele acabou meio que revolucionando o mercado dos brinquedos na década de 80. Um dia ele na sua sala brincando com pedaços de madeira coloridas, acabou criando um brinquedo que é popular até hoje, que é o cubo mágico. O cubo mágico a gente pode falar dele como se fosse a nossa graduação. A nossa graduação ela começa com um cubo mágico totalmente embaralhado que a gente vai ter que montar ao longo de cinco anos. Para vocês terem noção, existe 43 quintilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 274 bilhões, 856 milhões combinações possíveis para um ex-brinquedo tão simples. O próprio criador ele basicamente demorou um mês para conseguir voltar ele ao seu estado original, porque ele era professor da universidade de arquitetura e dava design para os estudantes daquele curso. E nossa graduação voltando aqui ela é basicamente esse brinquedo. A gente vai errar, vai fazer um movimento errado que vai voltar um pouquinho, vamos repetir uma cadeira, alguma coisa. A gente vai ter um momento que a gente como cubista chamamos de pop, que acaba destruindo o cubo mágico, desistindo, deixando ele abandonado lá na nossa estante e nunca mais mexendo nele. Mas, parafraseando aqui, o cubo mágico é como a engenharia de pesco. A gente vai ter milhares de possibilidades e cada um vai dizer como é que vai montar o seu cubo mágico. E no final a gente vai ter um diploma e o nosso cubo mágico vai estar totalmente montado. Obrigado pela participação pessoal e bem-vindo à nona semestre. Obrigado, João. É muito legal a sua analogia do cubo mágico. Agora, só esclareça aí, você tinha outro pronto ou você fez enquanto estava? Eu montei ele enquanto ele estava falando. Rapaz, o cara é bom mesmo, é um gênio. É por isso que é presidente do CEA. Parabéns, João. Obrigado. E por último, pessoal, Davi, eu deixei você por último porque era muito importante ouvir você falar. Então, foi especial essa sua posição. Obrigado por aceitar o convite, eu sei que vocês são bastante ocupados lá, mas sejam bem-vindos ao nosso evento. A palavra está com você. Obrigado, professor. Só fez aumentar ainda mais a responsabilidade aí a sua apresentação. Primeiro, agradecer, agradecer ao senhor pelo convite ao Centro Acadêmico, na pessoa do João Pinheiro. Parabenizar o Tiago também, pela apresentação, pela dinâmica logo de início. A minha saudação aos professores, Francisco Prachedes, José Torres e o Rodrigo Costa. O professor Rodrigo traz algumas observações muito interessantes que servem de início para a minha fala. Como eu sou sociólogo, sou engenheiro de pesca, acaba que a minha fala vai sempre se pautar pela preocupação de políticas públicas para a pesca. E, ao discutir políticas públicas para a pesca, uma coisa eu lhes garanto, a profissão do engenheiro de pesca é fundamental. Eu acho muito interessante vocês escolherem esse título, um mar de oportunidades, porque nós ainda estamos, todo mundo que está na gestão das políticas públicas, ainda está estudando esse relatório publicado pela FAO em junho desse ano, que é o relatório Sofia 2020. E esses números são muito impressionantes. Não sei se o meu telefone está chamando aqui. Viu, João? Não é só com você que acontece essas coisas, não. Comigo está acontecendo. Mas, enfim, vou deixar, espero que não esteja pronto. Acabou aqui a interferência. Mas, voltando aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Davi. Pronto, eu peço perdão aqui. Manda uma mensagem para a Joacim com urgência, pede para ele parar de ligar para mim, Dani? Ele está me atrapalhando mesmo. O Davi, continue, Davi. Opa, vocês estão me ouvindo? Ih, rapaz, vocês ouviram aqui eu falando de um amigo meu que está me ligando, então, né? Ainda bem que o professor Ivanilson me alertou. Pessoal, eu não estou vendo vocês, vou ter que sair da sala, eu perdi completamente aqui a conexão com vocês. pessoal, um momentinho para o Davi voltar, tá? Fale sério, João, você tinha dois cubos aí, um montado e um desmontado. eu posso provar, professor, eu estou aqui no meio da sala, estou na minha sala, não tem nada aqui embaixo, só meus livros, que eu montei aqui e meio que improvisei. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo sim, Davi, pode prosseguir. pessoal, me perdoem, eu estou no celular e, de fato, esse imprevisto aconteceu, minhas desculpas. Então, o bom é que eu ganhei aqueles minutos da apresentação, não vai contar pros meus cinco minutos, né, professor Cristiano? Então, sem mais delongas, gente, nós estamos muito empolgados com esses números do Sofia 2020, eles trazem números impactantes. Primeiro, o pescado corresponde hoje a 50,3% de todos os valores comercializados com proteína animal. Ao passo que nós temos uma sociedade global com 800 milhões de pessoas, 820 milhões de pessoas, para ser mais preciso, passando fome e 2 bilhões de pessoas com obesidade, nós temos cada vez mais uma demanda por consumo de proteína animal, isso para atender o número de 7,8 bilhões de pessoas, mas nós estamos falando também de segurança alimentar. Não é só a questão do comércio de pescado, que por si só, somando frangos, suínos, bovinos, os pescados em valores já passam isso. Nós estamos falando também de segurança alimentar, que pode alimentar uma população uma vez maior e pode resolver problemas nutricionais, tanto com relação à questão do alimentação saudável. Eu acho que foi o João que falava, também o Tiago também falava das preocupações da humanidade daqui para frente, dos conceitos chaves e a rastreabilidade. Então, para ter rastreabilidade, nós estamos falando de inovação tecnológica. Daqui para frente, sobretudo, depois dessa pandemia, nós teremos a seguinte realidade. Cada vez mais, o mercado consumidor vai querer saber tudo sobre a produção daquele alimento. Se vocês conversarem com o agronegócio brasileiro que está preocupado com se a União Europeia vai ou não continuar comprando os nossos produtos devido às queimadas, vocês saberão que a exigência do mundo inteiro vai ser sempre essa questão da sustentabilidade. E quando se fala de sustentabilidade, se está falando de três aspectos centrais que estão interligados. Sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Eu concordo com as pessoas que dizem que chegamos no limiar, estamos em um novo tempo. A forma como nós nos organizávamos, ela vai deixar de existir. logo, nós estamos falando da necessidade de políticas públicas que coloquem a pesca e a produção de pescado como algo estratégico. A pesca, ela é uma estratégia de desenvolvimento. Nós precisamos colocar as políticas públicas para pesca e também para aquicultura, porque é importante considerar o cultivo. Se nós falarmos só do cultivo, gente, desde 2014, retirando a choveta do peru ali que não foi para consumo humano, mas considerando só o consumo humano, o pescado de cultivo já supera o pescado de extração. Isso não quer dizer nenhuma ameaça para extração. Isso quer dizer valorização e racionalidade dos estoques pesqueiros. Isso significa, inclusive, manutenção de valores de mercado naquela lei da oferta da procura bem básica. Então, assim, para que eu não me alongue muito, o mundo produziu 179 milhões de toneladas de pescado em 2018 e o Brasil só produziu 519 mil. Nós ainda não respondemos por 1% dessa produção de pescado. Embora tenhamos 5,5 milhões de hectares de água represada, de espelho d'água nesse país, essa Amazônia azul fantástica, tudo bem que a temperatura do oceano, sobretudo para quem está aqui na região tropical, não favorece grandes estoques, mas temos grandes estoques consideráveis e nós temos também uma necessidade de fortalecer esses pequenos pescadores e agricultores que atendem a quase que 80% do mercado consumidor interno. Ou seja, fortalecer quem está produzindo e ampliar o mercado consumidor, o que significa melhor aproveitar os nossos recursos aquícolas, isso é fundamental para que a pesca seja um dos negócios do futuro. Eu não tenho dúvida que junto com tecnologia da informação, energias renováveis, a produção de pescado ela se insere como um dos negócios do futuro. Bem, gente, para concluir, quando a gente fala em política pública para pesca, não vai dar tempo a gente falar de tudo agora, mas alguns gargalos são fundamentais de serem enfrentados. Primeiro, governança da pesca, nós precisamos de esferas que formulem políticas públicas, que executem essas políticas públicas, capacidade de financiamento. Nós precisamos, João Pinheiro, de renovação de frota, nós precisamos de uma frota modernizada, nós precisamos de apetrechos adequados, nós precisamos de investimento, só que o mercado financeiro ainda não entendeu como é que faz o financiamento de pesca, então nós precisamos resolver esse gargalo que é o financiamento. nós precisamos de assistência técnica, e aqui não tem como falar de assistência técnica sem a presença do engenheiro de pesca. E por último, nós temos que aumentar o valor agregado em nosso produto. Por exemplo, a governadora acabou de sancionar a lei 10.755 de 2020, que vai em segmentação escolar a partir do próximo ano o pescado oriundo da pesca artesanal e aquicultura familiar. Se nós não tivermos dados de beneficiamento com capacidade de certificação, nós não colocamos essa política pública com êxito, então é fundamental que a gente amplie a capacidade de beneficiamento dos produtos. Então, gente, peço desculpas por essa, espero que não tenha, professor, na edição do vídeo, por gentileza, se for possível, retire a parte que eu estava falando aqui de um colega que estava me ligando, mas muito obrigado pelo convite, tem muita coisa para a gente debater, parabéns ao centro acadêmico, muito importantes atividades extracurriculares e o governo do estado, aqui em nome da professora Fátima, quero agradecer ao FESA, que é uma técnica não só para esse estado, mas para a região. Professor Ivanilson, uma grande inspiração para a gente, é um grande parceiro e estamos à disposição. É isso, pessoal, boa noite. Muito obrigado, Davi, bela apresentação, muito legal, ponto da sustentabilidade, é fundamental para o desenvolvimento nosso, né? Bom, pessoal, então, acho que falaram, falaram todos. Ok, então, a partir de agora, a gente desfaz essa mesa solene de abertura, e a discente da Ovanice vai assumir aqui o caminhar das atividades. Pessoal, muito obrigado pela participação, professor Torres, professor Rodrigo, Prachadinho, João Luiz, Bessa Jun, eita, Bessa Jun não estava na mesa, mas obrigado por estar aí, professor Bessa. Davi, e falei todo mundo já, já me enrolei aqui com tudo. Pessoal, brigadão, fiquem agora com o Dalvanice, que ela vai encaminhar as atividades. Obrigado e boa noite. Professor, boa noite, um abraço ao professor Júnior, Júnior Bessa, um abraço também ao professor Pedro, se ele estiver por aí, e parabéns a vocês, até logo. Bem, boa noite a todos, né? Boa noite, Marujas. Tendo em vista que a gente está numa navegação, Estamos em alto mar, desbravando aí um mundo de conhecimento, aliás, um evento que vai trazer muitos conhecimentos para a gente. Então, seguindo nossa trajetória, nós vamos parar no nosso primeiro destino.